Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É a PR Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na verdade, se a gente fosse ater só a questão do esporte, né Dentinho, o que que é? Futebol é alegria. Quanto mais alegria, quanto mais diversão, quanto mais festa tiver no estádio, menos violência vai ter. Infelizmente, de alguns anos pra cá, a estratégia tem sido reprimir os torcedores. É proibido bandeira, é proibido camisa. Agora, se o Bolsonaro entrar, meu amigo, isso aqui vai... Então, quer dizer, vai ter passe livre pra encarar o torcedor como marginal. E nós queremos, ao contrário, levar cada vez mais a festa pro estádio. O decreto assinado por Temer é o 9.527, que cria a força-tarefa de inteligência para o enfrentamento ao crime organizado no Brasil. A proposta era prevista na criação do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública. Mas o texto da lei não deixa claro o que é ou não atividade terrorista, abrindo pressuposto para perseguição a movimentos como MST e MTST. Existe uma legislação que tipifica o que é crime organizado. Essa legislação não é citada no decreto. Então, ele deixa conceitualmente essa possibilidade de haver um alargamento do que seria crime organizado. Então, a preocupação inicial nossa é por que não associar esse decreto com a lei que já tipifica o crime organizado, porque isso já tiraria de cara as organizações, os movimentos sociais. Outro fator que chamou a atenção no decreto foi a pressa em publicá-lo. Em 16 de outubro, a menos de 10 dias das eleições, e também a Constituição da Força-Tarefa, que além da Agência Brasileira de Inteligência, do Ministério da Segurança Pública e das Polícias Civil, Federal e Militar, terá a participação das Forças Armadas e do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, chefiado por um general do Exército. Nos bastidores da indústria textil, o glamour passa longe, fora das passarelas, distante dos holofotes. É na penumbra das precárias oficinas de costura, ligadas a grandes empresas, que trabalhadores vivenciam situações desumanas. E é exatamente para alertar sobre essa situação que a instalação Não Somos Escravos da Moda, na Casa Paulista, mostra a realidade do setor de vestuário e suas práticas insalubres. A maioria das pessoas que se ativam nas oficinas de costura, onde há o trabalho escravo, são migrantes, em sua maioria, principalmente por conta da sua vulnerabilidade social, econômica. E, geralmente, eles vêm com suas famílias. Essas oficinas funcionam tanto como residência, como ambiente de trabalho. Então, essas crianças, elas vivem ali, às vezes até trabalham também, fazem pequenas costuras nas etiquetas, pregam botões. Hoje, alunos da Escola Municipal Assadi Abdala, na zona leste da capital paulista, conheceram a mostra. Vicenzo, de 14 anos, já se interessa pelo assunto. Há seis meses, o estudante do nono ano participa de comitê no Ministério Público do Trabalho pela erradicação do trabalho escravo. Eu faço uns debates, às vezes, com os pessoalzinhos que acreditam que criança devia trabalhar, mas eu falo que não, que não sei o que, que o lugar de criança é brincar, não trabalhar carregando caixa e tal. Já a Milênia, de 15 anos, também do nono ano, presenciou de perto a exploração no trabalho. A irmã dela, aos 17 anos, foi vítima dessa prática. Ela teve que abandonar a escola por causa disso. Ela tinha mudado o período dela para a noite, só que começou a não dar mais para ela ir. Ela ficava até tarde lá, o patrão dela pedia para ela ficar cada vez mais um pouco. E era horrível para ela, tanto que foi passando o tempo e ela já não aguentava mais, tanto ela quanto as pessoas que trabalhavam lá com ela. Só no varejo, o setor de venda de roupas faturou R$ 144 bilhões em 2017. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com